Oi amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal, que saudade gente que eu estava de vocês, quero mandar um beijo para todos os inscritos aqui do nosso canal, todas as pessoas que nos acompanham no Instagram, agradecer a oração de todos vocês, falar para vocês que eu estou bem, não estou 100% ainda, estou me recuperando, esse é o primeiro bolinho que eu faço há quase 30 dias, né? Mas, com a graça de Deus, estamos indo, graças a Deus, tá bom? Então, eu tenho aqui, gente, um bolinho aro 23 cm de diâmetro, tá? Com 12 cm de altura, massa manteigada de chocolate, e o recheio desse bolo, gente, é trufado de chocolate ao leite e morango. Então, eu estou fazendo a pré-selagem do meu bolinho, para a gente fazer a cobertura. Amores, vocês ignorem aí se a minha voz aparecia um pouquinho cansada, que infelizmente, né, eu estou assim, não consigo falar muito ainda, né, o peito ainda fica um pouquinho cansado, a respiração, mas tá tudo certo, se Deus quiser, logo passe esses sintomas aí, e eu vou ficar 100% em nome de Jesus. É, tenho aí, gente, o meu chantilly de verde, e a gente vai fazer umas camadinhas aqui embaixo de verde, e depois a gente vai fazer um outro efeito aí na parte de cima, tá? Lembrando que para você servir 30, 35 pessoas, vocês podem estar utilizando esse aro 23 cm de diâmetro, tá? Se o bolo de vocês ficarem até uns 10 cm de altura, vocês vão estar conseguindo servir aí entre 30 e 35 pessoas. Serve tranquilamente, ok? Aí, a outra parte, eu estou passando um chantilly branco, estou utilizando um chantilly purinho mesmo, tá? E a gente vai alisar o nosso bolo, começa alisando a parte de cima, e depois eu vou colocar uma corzinha azul aí nesse bolo. E esse bolo, gente, ele ficou simples, mas ficou uma decoração bem leve, bem bacana, que dá para vocês utilizar para vários temas infantis aí, tá? Vamos alisar, e com bastante cuidado aí, para não estar misturando as cores. É, quero pedir para você que passar aqui, né, estiver assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, e ainda não é inscrito, convido você para se inscrever aqui no canal, tá bom? Ativar o sininho de notificação para todos, deixar o like de vocês, tá? E fazer parte aí de todas as aulas aí, e do nosso canal, né, compartilhando, você ajuda o nosso canal a crescer, abençoa a nossa vida e a vida de outras pessoas, para também estarem aprendendo aqui todos os vídeos que a gente grava com muito amor e muito carinho para vocês, ok? Vamos alisar o nosso bolinho, e eu já vou colocar uma corzinha azul aqui, gente, estou passando na espátula, só vocês verem bem a altura aí, que vocês querem colocar o azul, e é só a gente alisar, tá? É uma forma bem, bem fácil aí, a gente fez um vídeo aqui, ensinando a colorir com a espátula aí, né? E é muito bacana, vocês conseguem tingir o bolo de vocês, colocar cor no bolo de vocês, bem fácil e prático. Aí, eu tô utilizando uma espátulazinha de textura, e a gente vai alisando, passando aí, até a gente ver que ficou o formato bem certinho. Tô fazendo uma espiralzinha em cima, e eu finalizei o bolo aí, gente, no finalzinho eu decidi colocar mais um acabamento, que vocês já vão ver aí, tá? Esse bolinho era pro meu priminho, que tava fazendo dois aninhos, tá? E o valor desse bolo, gente, com o toperzinho, é 105 reais, tá? E eu coloquei depois que eu apliquei o toper, eu decidi colocar uma graminha na parte de baixo do nosso bolinho ali, e eu achei que ficou bem lindo. Tá? Lembrando que o toperzinho eu paguei 25 reais, o quilo desse bolo nesse sabor eu cobrei 60 reais, né? Tudo vai depender da região de vocês, quantos vocês pagam nos ingredientes, eu só deixo a sugestão de valor aqui pra vocês. Então, peguei um pouquinho de coco ralado, coloquei um pouquinho de corante verde, é só colocar e misturar bem, se você quiser mais verdinho, você coloca mais, tá? E eu coloquei no rodapézinho do nosso bolo ali, e eu achei que ficou bem bacana, tá bom? Eu sempre deixo a sugestão de valor de bolo pra vocês aqui, mas isso depende muito de região pra região, gente. Lembrando que vocês tem que fazer uma estimativa de gasto aí, nos insumos, né? Nos ingredientes que vocês compram aí, pra vocês poderem colocar o valor de vocês. Vocês não podem se basear, porque tem lugar que é mais caro, tem lugar que é mais barato, tá bom? Então, é isso daí. Esse é o resultado, eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!